Música Get ready for the next battle Eu juro pelo meu mestre Não vou perder Te no uchi de Odotte moraou Round 1 Fight Fight Hora de fazer valer a pena Os ventos da vitória estão a nosso favor Esse é o seu último jogo Round 2 Fight Vamos embora Vamos embora Vamos embora O que é isso? Hora de fazer valer a pena! Não vou morrer! O que é isso? O que é isso? Não vou morrer! Não vou morrer! Não vou morrer! Não vou morrer! Tchau! Tem que ir! Tchau! 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 Você ganhou! É um tempo de fazer, tá? Perfeito! Tchau! Tchau! E aí Get ready for the next battle Round 1 Fight Fight Round 2 Fight Vambora Vou pegar Vambora Vambora Fight Vambora Fight Hora de fazer valer a pena. Os ventos da vitória estão a nosso favor. Esse é o seu último jogo. Tchau! Round 3. Fight. Hora de fazer valer a pena. Round 4. Fight. Final Round. Fight. Vamos lá! Minha vez! Minha vez! Minha vez! Minha vez皆. Uou! Bukka.